Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com o Kerbal Space Program, mas essa é uma nova série, uma série onde nós trataremos de mods, ou modificações do jogo, né? Vocês podem ver que eu não tenho nada aberto aí na tela, por enquanto vocês só estão vendo essa imagem linda da lua, ou da terra vista da lua, né? Alguma coisa assim. Bom, nesse episódio a gente vai ver como utilizar o querido C-Ken, o nome dele é The Comprehensible Kerbal Archive Network, ou Rede de Arquivamento Compreensível Kerbal, ou algo assim, né? Esse aqui é o tópico oficial desse programa, né? Basicamente é um programa que permite a você baixar vários mods, e também poder gerenciar o seu jogo com os mods que você quiser, né? Instalar nele. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, porque o pessoal, eu perguntei na última live stream, o pessoal gostaria que eu fizesse uma série explicando como instalar mods no KSP, explicar como eles funcionam e tal. Então, eu achei que esse aqui é o melhor jeito da gente começar a instalar os mods de um jeito que a gente possa reverter caso algo dê errado, né? Bom, então a primeira coisa que você vai fazer, vamos subir aqui de novo, não vai precisar descer até ali embaixo, né? O que vocês têm que fazer é procurar por esse tópico aqui no fórum do jogo, né? No Kerbal Space Program, mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link aí na descrição, certo? Aqui embaixo nós vamos ver o botão de fazer download da última atualização. Então, vocês vão poder fazer o download aí, ele vai entrar aqui na página do GitHub, que é basicamente uma página onde o pessoal pode colaborar nos projetos e tudo mais, né? A gente pode vir aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho aqui os downloads, e você vai ver esse pequeno arquivinho aqui, deixa eu ver se está aparecendo na tela, né? Do C-CAN, deixa eu colocar o meu mouse aqui, então vocês vão poder ver melhor aqui. Nós temos aqui o C-CAN, que é apenas um programinha bem pequenininho de 6 MB, que você vai fazer o download e colocar numa pasta que você ache melhor para você encontrar. Eu, no meu caso, coloquei aqui na minha pasta, opa, essa aqui é a pasta do jogo, né? Eu coloquei na minha pasta de games, então eu posso acessar ele aqui quando eu precisar, né? Para poder entrar no Kerbal Space Program agora. Bom, para a gente dar uma olhadinha no programinha, eu já... vamos abrir ele aqui, né? Rapidão. Aparece uma tela perguntando se você quer executar esse arquivo e tal, tal, tal. Então, vamos executar ele. Ele vai abrir daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou voltar para a minha página de... a página Game Data, né? Do jogo, onde eu tinha ensinado para vocês como instalar os mods de uma forma manual, né? A gente acabou instalando o mod Kerbal Alarm Clock manualmente, né? Deixa eu adicionar aqui a telinha do C-CAN. Olha só, edições ao vivo aqui, hein? Aqui. Pronto, vamos deixar ele aqui no meio da tela. E esse aqui é o programinha C-CAN. Ele serve para a gente poder instalar os mods no jogo, poder rodar e desativar também os mods que você não precise. Bom, no caso aqui, a primeira coisa que você vai fazer, se você tem alguns mods instalados manualmente ou não, você vai dar um refresh, né? Você vai atualizar o programa para ele buscar alguns mods que você tiver instalado ou não. No caso, ele está identificando aqui que eu ainda estou com o Planet Shine instalado, mas eu já acabei deletando ele. Então, isso aí vai dar um probleminha para mim por enquanto. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a nossa instalação do KSP. Eu não sei porque ele não está aparecendo, né? Deixa eu ver se... Bom, agora sim, me desculpem a minha nubeza aí. Eu deveria ter colocado para capturar a tela bem antes, né? Mas tudo bem. Esse aqui é o programa C-CAN. Nós podemos ver aqui o link agora. Ah, agora sim está aparecendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ir aqui em File, né? Em Arquivo e selecionar a sua instalação do KSP. Geralmente, o programa já vai detectar automaticamente a versão que você está usando. Se você tem a versão da Steam, né? Ele já vem aqui certinho no Program Files, Steam, blá blá blá, Kerbal Space Program. E aí fica tudo bonitinho. Ele já vem automático para você desfrutar do programinha, certo? Então, você pode clicar aqui e selecionar ou colocar como padrão. Caso você tenha alguma versão mais antiga instalada em outra parte do computador, você pode escolher ela ali para lançar o KSP. Bom, isso aqui que a gente deu um atualizar no comecinho é a lista de todos os mods que estão disponíveis até agora e que estão estáveis. Olha só. Nós podemos ver aqui o status da Release, né? Release é a atualização do mod. Se ela estiver estável, você vai poder instalar com um pouquinho mais de segurança aí no seu jogo sem acabar estragando tudo, né? No caso, o que ele está mostrando aqui, ele está mostrando por instalados, né? Os mods que a gente tem instalados. Se precisa de atualização e o nome deles, o autor, a versão instalada, blá 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 e tudo mais. Tem muita coisa aqui na frente. A descrição também, né? E aqui nós podemos ver que está como AD. Isso aqui significa que a gente adicionou sem utilizar o SICAN, né? Mas caso você queira adicionar em algum mod aqui, você pode marcar ele e colocar para aplicar as mudanças. Eu ainda não vou instalar porque a gente tem que ver uma coisa bem importante, certo? Você tem mais algumas funções aqui, por exemplo, abrir o diretório do KSP. Então, se você clicar aqui, você vai direto para o diretório aqui. Deixa eu mostrar para vocês as minhas pastinhas e tudo mais, certo? Então, a gente pode adicionar aqui o Game Data por aqui. Fica bem mais fácil. Você pode instalar alguns mods de uma forma que não seja por essa lista automática dele, né? Então, você pode colocar instalar por SICAN. E tem algumas funções deles aqui, do programa, que eu recomendo vocês não modificar por enquanto, né? Não precisa mexer em nada. Ele já faz a atualização automática. Você pode verificar se é a última versão que você está utilizando ou não, né? Então, vamos fechar isso aqui. E nós temos uma parte muito importante aqui, ó. Que está escrito KSP Command Line, ou linha de comando para iniciar o KSP. Quando vocês iniciarem o programa, vocês podem ver que ele vai estar na versão KSP. KSP.exe e instância única, né? Se você clicar aqui, ele vai lançar o KSP. Ele vai abrir o jogo com os mods que você instalar aqui e tudo mais, certo? Só que ele vai sempre lançar na versão 32 bits. E para quem tem mais gigas de memória, né? Agora que eu estou com 12 e vou começar a utilizar os mods, eu gostaria de utilizar essa memória para os mods. Então, nós temos que apenas colocar para ele executar a versão 64 bits do jogo. Então, você apenas vai adicionar aqui um underscore x64, ou underline, né? Que o pessoal fala errado aqui. Mas é underscore x64.exec. Por que isso aqui? Isso aqui é basicamente o arquivo que o próprio jogo abre aqui, ó. E está na pasta dele. Então, ele executa a versão 32 bits, que é o KSP.exe. E para executar 64 bits, você vai apenas colocar KSP underscore x64.exe, certo? Só isso aí, coisa bem simples, não tem segredo nenhum. Depois disso, selecione todos os seus mods que você quiser. E aí, apenas instale e jogue o jogo. Quase isso. Bom, para demonstrar como funciona aqui a instalação de algum dos mods, eu vou colocar um mod que todo mundo sempre falou para mim. Ah, e por que você não usa o Kerbal Engineer? É o melhor mod que tem. Você não vai precisar fazer os cálculos de ΔV. Então, tá bom. Esse aqui a gente vai instalar e dar uma olhadinha em como ele funciona na versão, né? Agora, vamos prestar muita atenção aqui. Eu coloquei para instalar ele, certo? Mas nós podemos ver aqui na descrição do mod que ele ainda não está no status estável. Ou seja, ele está na versão de testes. A versão máxima do KSP suportada é a 1.1.2, certo? É a que a gente tem. Usando uma versão modificada da 1.1.1.0. Ou seja, então não está mais ou menos. Não está bem ainda para a versão que a gente está atual do KSP. Mas dá para a gente usar. Aqui você pode ver a página do mod, no caso é uma marcação do fórum, uma página do fórum. Que o desenvolvedor do mod, a gente pode ver aqui que é o Cibutec, Cibutec, sei lá. Ele está desenvolvendo o Kerbal Engineer Redux. A gente vai dar uma olhada nesse mod agora. Logo depois de aplicar as mudanças, ele vai aqui mostrar que a gente vai instalar um novo mod instalado, selecionado pelo usuário, certo? Vamos clicar em aplicar e ele vai fazer o download. Nossa, que bom se todos os downloads fossem assim, né? E aí, o nosso mod está agora instalado. Se eu tirar aqui o nosso filtro, que eu digitei ali no filtro para a gente achar. Ou eu posso digitar pelo nome do autor. Por exemplo, Sarbian, que é um outro autor de mods também. A gente pode ver bastante coisa dele aqui. Inclusive o MacJab. Ai, MacJab, vamos instalar ele. Não, agora não. A gente vai ver isso aí depois. MacJab eu vou fazer uma série dentro dessa série de mods, né? Lógico. Mas vão ser vários episódios explicando ele aí. Então, depois que você instalou ele, olha só. Ele já até sumiu o Planet Shine. Eu acho que ele tinha dado erro aqui. Eu posso filtrar por instalado. Eu não sei porque ele não está aparecendo aqui. Ah, está aqui embaixo. Mas está com um negocinho, né? Então, está instalado por enquanto. Se eu não me engano, o que ele fez foi fazer o download e já... Tcharam! Jogar aqui na pasta Game Data automaticamente para você. Então, a gente não precisa mais do nosso arquivinho de texto, mods instalados que eu tinha feito aqui. Que tristeza, Deus. Deu tanto trabalho para a gente fazer, né? Mas agora que o nosso KSP está na versão 64 bits, porque a gente mudou a linha de comando para a X64, nós podemos clicar em Launch KSP. Ok, e aí ele vai abrir o jogo. Vamos desativar aqui a minha... Isso, display... Não. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Não, tem muita coisa na frente. Espera aí. Ah, isso. Aê, garoto. Agora sim. Bom, isso aqui parece que é alguma coisa do Carbon Engineer Redux. Você vai permitir esses ADD-ons para checar se tem alguma atualização? Sim ou não? Vamos checar. Então, isso aqui parece que é um... Esse mini AVC aí parece que é um atualizador de mods que tem dentro do jogo, né? Agora o jogo vai ler a pasta do Carbon Engineer Redux e vai acabar colocando no nosso jogo. Esse é um Module Manager que eu estou usando para um projeto secreto. Em alguns dias eu poderei falar para vocês, mas por enquanto não. Vocês podem ver que está zero patch applied, né? Por enquanto. Bom, eu vou criar um novo save para a gente poder ver como funciona o Carbon Engineer Redux e daqui a pouco eu já volto, senão eu vou ficar esperando essa tela e ler até o final. Tudo bem. Agora vocês podem ver aqui, a versão 1.1.2.1260 é a mais atual na versão 64 bits. Isso é muito importante para você que quer usar os mods, né? Vamos colocar aqui um novo, vou começar com o Sandbox e Série KSP Mods. Pode ser isso aí? Nós podemos trocar a nossa bandeirinha para a querida agência espacial Peste e Renan. Vamos começar. O modo Sandbox libera todas as peças de naves e tudo mais para você utilizar de uma vez só, né? Tudo bem. E, bom, o Carbon Engineer Redux aqui a gente tem o Carbon Alarm Clock que eu já tinha instalado manualmente, então ele acaba aparecendo ali também. Se eu não me engano, o Carbon Engineer Redux, ele aparece dentro do VAB, enquanto você estiver montando alguma coisa. Então, nós podemos ver ele aqui embaixo. No momento a gente não tem nada disponível, né? Vamos colocar alguma coisa aí. E olha só, ele aparece aqui em cima com todas as informações que você precisar, né? E as que você não precisar também. Por exemplo, vamos fazer aqui... Vamos deletar essa coisa aqui, eu comecei errado. Vamos começar com uma cápsula normalzinha. Espera aí. É, vamos abrir aqui alguma das naves que a gente já tem, né? Isso aqui é tudo Stock. Eu acho que eu não tenho nenhuma outra aqui. Eu não coloquei nenhuma outra na página normal das naves do jogo, né? Então, vamos pegar aqui a Jumping Flea Stock. É uma versão, uma navinha bem simples, uma das primeiras navinhas que você pode utilizar aí. E vocês podem ver que está aparecendo muita coisa aqui já sobre, de informação dessa nave, né? Nós podemos ver aqui o KR, eu posso clicar para aparecer ou desaparecer. Nós temos oito peças aqui no estágio 1, certo? Então, o custo, você pode ver aqui, a massa, né? O peso de tudo isso aí. Aqui nós temos duas massas, uma sem combustível, a massa seca e a massa completa, né? Com combustível. Olha só que beleza isso aqui para a nossa calculadora, hein? Mas isso daqui já é uma calculadora, já. Nós temos o ISP do Flea, se você verificar, você pode ver aqui. Realmente... Pera aí. É isso aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o ISP no vácuo, né? Se eu não me engano, você pode clicar aqui, ó, em Atmospheric, para mudar os cálculos do seu ISP, né? E do Trust também e tudo mais, para o cálculo atmosférico. Então, você pode ver aqui, você aumentando a altura, a sua altitude, aí sim ele vai modificando aqui o ISP e o Trust também, né? E a velocidade também, blá blá blá, do MAC e tudo mais. Então, isso aqui é um jeito de você ver de uma forma mais científica como está indo a construção da sua nave, certo? Geralmente, a gente começa construindo no espaço, né? Peças fora do espaço, então, por exemplo, vamos já bagunçar aqui toda a construção dessa nave, que está indo muito bem. Vamos colocar aqui um decoupler para separar a nossa cápsula desse tanque, que também tem um pequeno motor TRE com esse tanquinho. Olha só, só de colocar aqui esse tanque de combustível com o motor TRE, ele já mostrou para a gente aqui, são três partes nesse estágio aqui, né? Parece que ele pode, é, 3 barra 7 porque ele pode ser desmontado, essas três partes do resto, né? Certo? Entendeu? Ah, aqui nós vemos o custo, blá blá blá, o peso cheio e vazio. E o ISP no espaço, que geralmente é onde a gente vai querer usar o motor TRE, né? E aí, olha só, oh meu Deus, o santo graal aqui de todo fazedor de naves, né? O delta V, ele mostra aqui já o delta V e também o tempo de queima desse estágio enquanto a gente estiver usando. O que vai acontecer quando a gente utilizar mais um decoupler nesse estágio e depois vamos colocar o FLEE aqui de volta. FLEE, FLEE, para aí, segura o ALT. Ah, agora sim. Bom, para isso a gente vai ter que modificar os nossos estágios aqui porque ficou meio bagunçadinho. E aí, tcharam, ele vai mostrar aqui o estágio 4, né? Que vai ser o estágio que a gente vai utilizar primeiro. Vai ter um celto, um celto não, um certo delta V e um certo ISP, né? Aqui no comecinho. Vai queimar por 8 segundos e depois vai ser a hora do nosso motor TRE entrar em ação. Com certeza isso aqui não vai subir muito alto, acho que nem vai subir. E como que a gente vai saber se isso aqui vai subir ou não? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos também a leitura de TWR. Então, se eu colocar aqui na parte atmosférica, com esse booster e esse foguete completo aqui, nós vamos ter 3 de TWR. Então, parece que é bastante para a gente subir, né? E depois disso, no espaço, 1,59 no TRE. Lógico que a gente vai conseguir subir até lá, mas tudo bem. Bom, vamos testar essa navinha aqui só para a gente ver se funciona ou não. Tem mais algumas funções ali do Kerbal Engine Redux para a gente dar uma olhada também, né? Mas, de comecinho, é isso aí. Olha só, nós vamos ter mais alguns menuzinhos aqui e mais coisas aqui em cima. Olha, nossa, quanta coisa, quanta informação que a gente tem agora. Estou me sentindo muito informado. O GBDAI também está ali pronto para a gente lançar e vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, parece que é verdade mesmo. Nós estamos atingindo aqui 3 Gs de aceleração com o motorzinho FLEE. Vamos fazer a nossa curva gravitacional bem pequenininha. Separação e motor TRE que não presta para nada na atmosfera. Beleza. Ainda bem que essa nave tinha um paraquedas, eu não tinha percebido, mas tudo bem. Nós podemos verificar aqui também a altitude nossa em relação ao terreno. Quase 3 km e daqui a pouco a gente vai descer, mas a nossa velocidade vertical ainda está subindo. Olha só, a gente está subindo. Por essa eu não esperava. Mas, por enquanto, a gente pode utilizar o TRE para subir na atmosfera, né? Ele informa também o biome em que você está. Então, por enquanto, nós estamos no biome de shores, ou seja, as praias de Kermin. Nós podemos fazer um crew report, não vai valer nada porque nós estamos... O que que explodiu? Deixemos de lado essa explosão e continuemos com a explicação. Nós vemos aqui também o número de Mach. O Mach é a velocidade sua em relação à velocidade do som. Se você está acima de um Mach, você está mais rápido do que a velocidade do som, né? Aqui nós temos o tempo até o periastro. O tempo até a gente chegar no nosso periastro. Faltam 5 minutos. Provavelmente é o tempo até a gente cair no chão, né? O tempo até o apoastro. E, no caso, está crescendo. Ou seja, a gente vai... A gente está subindo e realmente fazendo uma órbita em volta do planeta. Caramba, eu estou impressionado com esse foguetinho aqui. Até o Gepedaia, tá? Olha a cara dele. Boa. Bom, nós vamos ter aqui o HUD 1 e 2. São essas duas funções aqui em cima, né? Você pode desabilitar a parte... Opa. Você pode desabilitar a parte aqui do Flight Engineer, tirando ele aqui, certo? A barra de controle é a mesma coisa. E nós vamos ter outras funções. Olha só. A função orbital. A função de superfície, com mais informações sobre a superfície. Informações sobre a nave. Sobre rendezvous. Nós podemos colocar... Opa. Por enquanto, nós vamos separar a nossa navinha. Tcharam. Nossa cápsula vai seguindo com o Gepedaia. Indo aqui no nosso Prograde. Ou balançando no Prograde, sei lá. Deixa o Gepedaia quietinho aí. Vamos apenas programar aqui para 0,6. Assim ele abre na hora certa. Não vou esquecer de abrir os paraquedas, né? Então vamos deixar ele aí bagunçando por enquanto. Bom, nós vamos ter a função de rendezvous. Você pode procurar por alguma outra nave. Ou então, por exemplo, um rendezvous com a Lua. E ele vai mostrar o seu ângulo de fase, o seu ângulo de interceptação. E blá blá blá. Muita coisa aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer o meu máximo para explicar o que significa essas coisinhas aqui. Que a gente pode utilizar em uma missão de verdade, né? Não só nessa missão de bagunça aqui para a gente mostrar como funciona, né? Mas eu acho que como o primeiro episódio aqui da nossa série de mods. Isso aqui vai ser o suficiente para a gente dar uma olhadinha, né? Pelo menos em como vai funcionar esse Kerbal Engineer Redux. Nós podemos ver também a parte de calor, olha só. Fluxo interno. Hum, a parte mais quente é o Mystery Go. Hum, blá blá blá. Muitas informações. Agora é o Command Pod. Legal. E... Bom, nós podemos vir aqui. Tem muito mais coisinhas. Você pode editar. Nossa, tem muita coisa aqui. Meu Deus, galera, olha só. Tem muitas funções que você pode colocar. Você pode criar o seu próprio menuzinho com as informações que você quiser melhorar. Por exemplo, a gente pode vir aqui na parte orbital. Se eu for aqui... Olha só. Na parte orbital ele vai ter algumas coisas que eu posso adicionar aqui. Algumas já tem aqui, né? Eu posso adicionar a parte de queima depois do apoastro, queima depois do apoastro, velocidade no apoastro, velocidade no periastro. Tem muita coisa que você pode colocar. Esses daqui são os que estão instalados, né? A gente pode ver aqui, ó. A altura de apoastro, certo? Eu posso clicar para remover isso aqui. Então ele vai tirar dali do nosso menu. Então, estou explicando bem de leve. Bem pouquinha coisa aqui, só para a gente dar uma olhadinha. E além disso, eu poderia também... Deixa eu tirar a parte de edição aqui, orbital também. Eu posso clicar aqui em uma seleção custom. Ou seja, uma seleção customizada. Painel, teste de operações. Olha só, ele consegue utilizar os acentos, né? Que bom. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero a altura de apoastro, o tempo até o apoastro, a minha inclinação, velocidade orbital, blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Não valia excêntrica, não. Então, tem muita coisa aqui, ó. Tempo de queima de metade do grau de manobra. Nossa, tem muita coisa aqui, galera. Muita coisa mesmo. Você pode escolher de outras coisas também, por exemplo, da superfície. Eu quero saber a minha altitude em relação à superfície. Em relação ao nível do mar, em relação ao terreno. Velocidade vertical. Tem muita coisa que o nosso mod oferece muita coisa pra você adicionar aqui de informação pra você fuçar no jogo aqui, né? Eu posso tirar a barra de controle e fica apenas o painel, 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 peste de operações. Me desculpe que eu estou um pouquinho agribado. Olha só, a gente pode colocar ali como alvo. Vamos ver se dá alguma coisa se eu colocar aqui o target como alvo. Não, tem que ser o target ao contrário. Assim a gente pode descer tranquilão. E olha só, se eu colocar aqui a parte de rendezvous, agora que eu tenho o alvo selecionado, ele vai mostrar o ângulo de fase, o ângulo de interceptação, inclinação relativa. Nós estamos um pouquinho inclinados aqui no nosso alvo. Tem muita informação mesmo. Isso aqui é um mod de informações muito bom. E vocês, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia que eu posso... Vamos deixar ele aqui no retrograde. Tomara que eu consiga frear a nave o bastante, né? Vamos girar ela aqui pra ver se ela vai diminuir a velocidade. Eu posso ver aqui as minhas informações na parte de superfície. Olha só, a gente está indo rápido demais. A velocidade horizontal ainda está diminuindo. Boa, nossa velocidade vertical está muito alta ainda. Ai, Jebedaia, você vai sobreviver ou não? A gente tem que diminuir um pouco mais. Vamos lá. Vai, Jebedaia, vai! Diminui! Boa! Bom, então acho que dá pra entender que esse aqui é um mod de informações. Você vai colocar informações sobre o que você quer ver. Por exemplo, ah, eu quero saber quanto que falta pra eu enxergar o rendezvous e tal, alguma coisa assim. Por exemplo, você vai sempre ter aqui a sua altura de apoastro, o tempo até o apoastro, o número de meca. A gente está aqui no bioma de água e tudo mais. É um mod de informações, principalmente aqui na parte de lançamento e de voo. Olha só, a gente conseguiu fazer o paraquedas do Jebedaia. Funcionar, né? Ele vai descer tranquilamente até a altura da água. E é lógico que eu não vou demorar tudo isso aí pra gente fazer. Senão o episódio vai ficar gigante já. Vamos voltar ao VAB e vamos construir um novo foguete. Vamos fazer uma construção que é diferente das construções que a gente já fez na série, né? Por exemplo, eu vou utilizar aqui um cone. Vamos colocar uma bateriazinha apenas pra esse estágio não ficar sem carga. Eu vou fazer um foguete com estágio cebola, né? Que o pessoal conhece como cebola ou asparagus. Vamos colocar aqui alguns decouplers laterais. Eu vou ter que colocar separado, né? Dois de cada lado, olha só. Certo? Então vão ficar quatro. Porque a gente vai soltar os tanques enquanto a gente não for utilizando, né? Vamos colocar dois tanques aqui. Depois a gente vai arrumar o nosso estágio. Podem ficar tranquilos. Eu já vou explicar pra vocês como que funciona. E nós vamos ver a diferença entre esses estágios, ó. Vamos fazer um foguete bem bobo aqui, bem ruimzinho. Vamos colocar aqui... Ah, deixa eu ver. Reliant. Que é um dos motores mais fortes, né? Pra gente dar uma olhada em como melhorar o Delta V gasto nessa pequena navinha aqui. Vamos colocar alguns cones aqui, pra ficar mais aerodinâmico e mais bonitinho. Tudo bem. Bom, isso aqui é um foguete horrível. Vamos colocar aqui as nossas separações de motores de uma vez só. Então o que ele vai fazer? Ele vai ligar todos os motores aqui ao mesmo tempo, certo? E vai mostrar aqui que nós teremos, basicamente, no comecinho, né? Na nossa primeira queima aqui de todos os motores, nós vamos ter mais ou menos 2.000 de Delta V. Ao todo, se a gente separar... É, eu vou usar a parte atmosférica, né? Isso aqui é bom pra gente utilizar durante a subida. Vocês podem ver que o tempo de queima é o mesmo. Porque a partir do momento que a gente queimar aqui o primeiro estágio, já que todos os motores estão no mesmo estágio, eu não vou ter o segundo estágio, né? Então a queima vai ser quase a mesma. Vou ter um pouquinho mais de Delta V, porque isso aqui tem mais combustível, né? Poderia utilizar tanques do mesmo tamanho, mas tudo bem. Acho que dá pra entender assim, né? Qual é a diferença do estágio Cebola? Por exemplo, vamos ligar todos os motores, só que aí eu vou separar aqui alguns dos decouplers. Por exemplo, eu posso separar esse no estágio e esse aqui em outro. Só que nós temos que colocar as mangueiras de combustível. Então, a primeira ligação que todo mundo talvez poderia fazer pra deixar esse motor no meio queimando por último, seria colocar aqui as mangueiras de combustível indo direto. Opa! Mangueiras de combustível indo direto. Hum, muito bem. Obrigado, mangueiras. Indo direto para o nosso tanque de combustível do centro. Vocês podem ver que ele está indo aqui no meio. E fazendo isso, deixa eu deixar aqui tudo juntinho, nós podemos ver que no nosso primeiro estágio, nós vamos conseguir um certo Delta V, né? E depois que a gente separar tudo isso aqui, todos esses tanques, eu vou conseguir 4.392 de Delta V. Então, a gente pode ver que aumentou ao todo, né? A gente aumentou um pouquinho mais o Delta V dessa nave. Só que, no estágio de cebola, não são todos os tanques que se alimentam para o meio. Alguns dos tanques, por exemplo, se eu colocar dois desses laterais, eu alimento eles para os outros tanques laterais. E depois desses daqui, a gente alimenta eles para o meio, olha só. Certo? Só que aqui eu acho que... Não, peraí, deixa eu ver. Não, tá certo mesmo. E aí, além disso, nós temos que separar os tanques que vão ser utilizados nesse modo, né? Eu sei que eu estou explicando de uma forma um pouquinho difícil aqui, mas se vocês fizerem isso aí, vai dar para a gente ver a diferença. Vocês podem ver aqui que eu vou jogar todos os tanques no mesmo tempo, então o Delta V nosso não mudou, né? Só que, a partir do momento que eu jogo esse tanque com esse motor e essa peça aqui toda pesada, primeiro, olha só, a gente cria aqui um estágio, nós podemos ver que nós conseguimos aumentar 300 em Delta V apenas mudando o jeito que a gente está utilizando aqui os tanques e as mangueiras de combustível, né? No PSP tem como a gente fazer esse tipo de lançamento, que é o lançamento Cebola. Então, só da gente dar uma olhada aqui, eu não preciso nem lançar a nave, eu posso ver que ela vai durar mais quando chegar lá para cima, né? Utilizando esse estilo de lançamento. O que eu vou fazer agora é utilizar a parte do Strut aqui para a gente poder não perder o controle da nave, né? Porque, como é uma nave bem doida e foi feita aí, sei lá, em dois minutos, as chances disso aqui dar errado são muito altas, né? Então, vamos colocar aqui mais algumas navinhas e vamos testar essa nave só para ver o que vai acontecer. Vamos lá, eu posso mudar aqui os painéis que eu vou utilizar. Ah, eu acho que eu vou utilizar o de superfície mesmo, aqui o da nave. O da nave, ele vai mostrar o Delta V em cada um dos estágios, olha só, no estágio zero, né? O estágio zero é o último, né? A gente tem que se lembrar disso aqui, está na ordem. E aí ele mostra o Delta V total aqui da nave. No momento parece que está um pouquinho menor porque a gente está na atmosfera, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Caramba, o lançamento foi horrível! Estamos indo muito rápido na superfície, a 5 Gs de aceleração. A gente pode ver aqui o nosso TWR aumentando consideravelmente. A nave vai perder controle muito bem, hein? Como é da hora o lançar nave doido assim, né? Bom, vamos tentar apontar para cima novamente. Nosso centro de gravidade ficou horrível, lógico. É por isso que a nave está perdendo o controle, mas está queimando certinho. Certinho, olha só, acabou os nossos estágios, então vamos jogar ele fora. Acabou esse daqui também, não tinha visto. Sobrou apenas o estágio principal, que a gente não consegue pilotar, mas tudo bem. Bom, se fosse uma nave feita bonitinha e tudo certo... Vamos ver se consigo pousar ela aqui. Seria mágico se eu conseguisse pousar, hein? Não, não, está apontando para baixo a nave. Não! Pousei! Bom, mas eu acho que deu para vocês entenderem, ou não entenderem, não. Vocês podem deixar aí uma pergunta nos comentários para ver como que vai funcionar o Kerbal Engineer Redux. E é lógico, além disso aqui, galera, caso vocês estejam fazendo, por exemplo... Vamos fazer uma simples nave Lander aqui. Vamos colocar um cockpit de Lander. Vamos colocar aqui um tanque de combustível grandão. Esse aqui. Não, esse aqui é muito grande. Por que aquela... Oh, cliquei na nave errada, caramba. Vamos lá. Ah, é isso aqui que eu quero. Agora sim, um tanque de combustível grande e também motorezinhos muito pequenininhos. Por exemplo, o motor Spark. Vamos colocar apenas um aqui no meio. E agora, bom, se eu quisesse saber como esse Lander... Lander! Eu estou fazendo aspas com as minhas mãos aqui, né? Se a gente quisesse que esse Lander fosse testado na Lua, em Moon, né? Eu posso vir aqui, clicar em Body e depois Moon. E aí eu posso ver a parte não atmosférica, né? Porque Moon não tem atmosfera. Eu posso ver os dados aqui do Delta V que essa nave que conseguiria... Olha só, isso aqui é um Lander muito eficiente. Apesar de não ter peça nenhuma aqui para a gente poder pousar. Se você aguentasse esse tempo de TWR horrível aqui, né? 10 minutos de queima. Ele tem 4 mil de Delta V só nessa persona gigante aí. Em Moon, né? Então você pode trocar aqui para Ilu, para Morro, por exemplo. Você pode ver os dados e tudo mais. Vamos voltar aqui para a Kerbin. Para a gente continuar calculando em Kerbin, né? Você pode ver todos os estágios que a gente... Caso a gente tivesse aqui, por exemplo, um D-Coupler para separar os estágios. E também um outro tanque de combustível. E... Olha só que beleza, né? Já tem. Vocês estão vendo que vai dar certo isso aqui. Fala a verdade. Você pode ver aqui todos os estágios reunidos. Esse daqui, ele inclui os estágios que não tem combustível, né? Que não vão servir de nada aqui. Apenas para você ter a ordem correta aqui dos seus estágios para você ver. E você pode ver também a parte compacta. Então, te mostra apenas o que é importante. O ΔV e o TWR. Ou na atmosfera também. Certo? Então, isso aqui é uma visão bem simples. Aqui embaixo a gente vai ver a parte de Resources. Que é os recursos da sua nave. Você tem 50 de carga elétrica. Está pesando... Você tem 15 unidades de monopropelente. Que está pesando à toa aqui dentro da cápsula, né? Então você pode retirar. A parte de combustível. Ele mostra o peso e também... Olha só. O peso do recurso. Isso aqui era ótimo para a nossa calculadora, né? Mas agora que vocês têm o Carbon Engineer Redux. Vocês não vão querer mais saber da minha calculadora. Tudo bem. E nós temos aqui a parte dos dados da nave. ΔV, massa, TWR e as peças, né? Bom. Eu acho que eu cobri o Carbon Engineer Redux de uma forma bem ruim. Mas é a primeira visita nossa. Nossa, esse mod aí bem rápido, né? Não quero deixar esse episódio gigantemente gigante aí para vocês darem uma olhada. Então eu acho que serviu apenas de introdução ao programa C-Can e também a como você pode utilizar os mods de uma forma mais fácil de você manejar, né? Vamos adicionar esses negócios aqui na parte correta. Olha só. Que belezinha de foguete, hein? Vamos ver como é que é esse Delta V, ó. Ô garoto, 5K de Delta V. Vamos testar isso aí. Bom, eu acho que deu para ter uma ideia sobre como funciona esse programa C-Can e também o mod Kerbal Engineer Redux de uma forma bem rápida aí. É claro, vocês podem criar o seu painel PES de operações e vocês mesmos adicionarem aí todos os comandos que vocês quiserem. O pessoal geralmente apenas usa o HUD aqui em cima. Você pode deixar ele flutuando essa parte aqui para ele não grudar, né? Nas outras partes. Olha só. Se você clicar em Float, ele fica flutuando, ele não gruda nas outras que você adicionar, certo? Muito útil. E, bom, vamos testar aqui com o painel PES de operações. Olha só quantas informações. Hum, muito bem. O GBDAI está se sentindo informado agora. Geralmente o pessoal só usa essa parte de cima aqui. E você pode, por exemplo, chegar até a órbita olhando apenas a sua altura de apoastro. Olha só. Estou ali a 6km de altura no apoastro. Então eu posso fazer a minha curva gravitacional um pouquinho melhor aqui. Apenas usando essa parte aqui. Olha só. O tempo até o apoastro. A gente está chegando bem rápido ao apoastro. Posso diminuir a velocidade. Blá, blá, blá. Bom. Estamos aqui bem acima da velocidade de MEC. Velocidade do som, né? Eu vou tentar entrar em órbita com esse foguete aqui, hein? Oh, se eu conseguir, hein? Não vou não. Eu já estou muito alto e já está acabando o meu combustível. Não! Continuar com o foguetinho. Hum, nossa velocidade não está aumentando. Que bom. Nós vamos voltar para a Kermi daqui a pouquinho. Bom, galera. Então eu acho que para um primeiro episódio aqui da nossa série de mods, né? Eu vou tentar explicar mais certinho. Caso vocês queiram uma explicação mais certinha dessa parte aqui. Tem muita coisa que é difícil de eu explicar. Até porque eu não sei tudo, né? Eu não vou falar... Ah, eu sei tudo isso aqui que está aparecendo na sua tela. Mas é claro que não. Tem muita informação aqui que a gente pode ver depois também. Você também pode ver essa bagunça de coisas aqui. Você pode tirar os seus painéisinhos, colocar um aqui, outro ali e tudo mais. Olha só. Tem muita informação aqui. Inclusive, olha só. Uma coisa muito interessante, ó. Suicide Burn. Isso aqui é uma queima suicida para você parar a sua nave exatamente no momento certo. Para você gastar exatamente o quanto você precisar de combustível para exatamente parar a sua nave no tempo certinho. Isso aqui é algo bem bobinho aqui. Não presta não. Bom, a gente pode falar sobre essas outras coisas. Aqui tem muita coisa à toa no... Não é à toa, né? É informação. Informação nunca é à toa. Mas esse aqui... Essa aqui foi uma visita bem rápida ao mod Kerbal Engineer Redux. Eu acho que a parte mais interessante aí foi o programa Secan para vocês agora conseguirem quebrar o seu jogo. O jogo em paz, né? Vocês vão poder instalar aí os mods que vocês quiserem no jogo. Por favor, não me culpem caso vocês mesmos quebrem aí o seu jogo. Então, acho que dá para a gente ver aí o mod... Mod, não. Programinha Secan. Comprehensible Kerbal Archives Network. O Charity to Charger. Para vocês poderem instalar os mods que vocês quiserem no seu jogo. Até quanto o seu computador aguente também, né? Porque, apesar do meu estar aqui com 12 GB, se eu começar a colocar muita coisa, vocês podem ver que eu retirei o mod Scatterer. Então, a água voltou a ser o normal de Kerbal. Eu acho que eu vou deixar assim por enquanto, para o jogo ficar um pouquinho mais rápido, né? A gente pode ver aqui na parte de performance. Olha só. 32 frames. Hum, que beleza. E, bom... Apenas não me culpem caso o seu jogo trave. Uma coisa muito importante, se vocês criarem uma nave que tenha peças que algum mod adicione, e depois vocês retirarem esse mod, a nave que vocês tiverem adicionado antigamente, ela vai sumir. Ela vai, basicamente, vai sumir do seu jogo, porque, é lógico, o jogo não consegue recriar uma nave que não tenha as peças para ele fazer, né? Então, vamos esperar aqui o paraquedas abrir. Oh, paraquedas, na hora certa, hein? E, eu espero que vocês tenham gostado dessa vista bem simples aí ao mod Kerbal Engineer Redux. Eu acho que eu diminuí demais a altura desse paraquedas abrir. Ai, meu Deus, gente, vai morrer. Quase, beleza. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa vista bem rápida ao mod Kerbal Engineer Redux, ao programa Seacon. Então, caso vocês tiverem alguma dúvida e, é claro, queiram alguma explicação um pouco mais detalhista desse... Por que não está aparecendo o resto aqui? Ai, meu Deus, eu quebrei! Ah, não, aqui. Mostraram o engenheiro. Ah, não, vai explodir o tanque. Ixi, caramba. Explodiu o meu motor e também o tanque. Mas o GB10 está vivo, olha a carinha dele. Bom, então, se vocês quiserem uma vista mais detalhista de tudo isso aqui... Eu nem sei o que é isso aqui, olha só, aquele que é aqui, mudou. Vocês podem falar para mim aí que eu faço, talvez, mais um episódio sobre o Kerbal Engineer Redux, explicando várias coisas que a gente pode colocar algumas naves em órbita também, para explicar algumas outras funções, certo? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação dessa nova série e também do canal. E, é claro, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí o comentário que eu vou tentar responder. E também, se você gostou, de verdade, não se esqueçam de compartilhar, certinho? Falou, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí